Isabel operava um dos brinquedos do Parque Mutirama quando viu João Gabriel passando bem de longe. E eu vi uma passando de preto, sorrindo, todo bonito, e eu já me encantei na hora, né? Ele chegava para o primeiro dia de trabalho e também reparou na Isabel. Como eu era novo, que estava procurando conhecer as pessoas e passei aqui, é quando eu vi ela despertou o meu interesse. Eu fui lá fazer um contato. Parece até história de filme romântico, mas bem romântico mesmo, viu? Ela não perdeu tempo e deu logo um jeito de se tornar a melhor amiga dele. A gente começou a passar muito tempo juntos, a gente começou a estudar juntos também, então a gente se via de domingo a domingo. E aí a gente saía muito, conversava muito, foi se conhecendo, e aí rolou o primeiro beijo, rolou o primeiro abraço, e aí eu resolvi tomar a iniciativa, né? Porque ele estava demorando demais. Aí quando houve o pedido, eu fiquei bem surpreso, né? E aceitou na hora. Lógico. O namoro foi dando certo, e aí o João teve a ideia de pedir a mão da Isabel em casamento, onde tudo começou. Na verdade eu queria ter feito esse pedido na igreja, mas eu lembrei que aqui foi o lugar que a gente conheceu, que tem mais a ver com nós dois, a nossa história. E foi muito corrida, eu queria comprar um buquê, queria fazer, mas como era final de ano, ano novo, era dia 30 de dezembro, acabou que não deu muito tempo, eu só consegui pegar a aliança, chamei a atenção de todo mundo, dos nossos colegas de trabalho, e fiz o pedido. Os amigos do casal, que também são funcionários do parque, registraram tudo. Na peça de todos vocês, e diante de Deus. Oh, glória! A direção do mutirama ficou surpresa com a divulgação do vídeo e, claro, com o pedido de casamento inusitado. A gente não sabia de nada, essas meninas, eles se organizaram entre eles, né, entre os seus amigos aqui, que também desenvolvem os trabalhos aqui nos nossos brinquedos, e a gente ficou sabendo dias depois, na verdade, né. A cerimônia vai acontecer aqui, aos pés dessa roda gigante maravilhosa, um dos brinquedos mais marcantes de qualquer parque de diversões. Inclusive, o João e a Isabelle não estão se preocupando com nada, é a administração aqui do parque mutirama que está organizando tudo. Já tem o vestido da noiva, a decoração do ambiente, a fotógrafa para o dia do casamento. Só está faltando o buffet, que é a comida dos convidados, mas vai dar tudo certo, viu? Inclusive, esse evento aqui, esse casamento, promete ser muito lindo e emocionante. O casório está marcado para o dia 22 de maio, uma quarta-feira, no pôr do sol. A ideia de casar aqui faz parte de um grande projeto nosso, que é os 55 anos do Parque Mutirama. A gente quer mexer com saudade, a gente quer mexer também com sentimentos, com as emoções das pessoas, né. A ideia do nosso projeto é isso. Então, eles, na verdade, estão gentilmente, né, entrando nessa ideia com a gente, nesse projeto com a gente. E a gente quer fazer essa festa de casamento deles aqui, com todos os seus familiares, com todos os seus amigos que presenciaram aí esse amor. E a gente quer ser lá junto com os 55 anos do Parque. O casal, de 19 anos, até agora tem um colchão, uma airfryer e o principal, pés no chão. Além de muito amor, é claro. Eu vi nela a mulher que eu quero para a minha vida, a companheira que eu busco. É um sonho meu da infância, eu sempre sonhei em me casar cedo. Eu sempre tive uma visão diferente do casamento que muitas pessoas têm hoje. E eu acho que se você encontrou a sua pessoa certa, tem certeza que aquela pessoa que você quer dividir os seus problemas, as suas dificuldades, as suas conquistas, você tem que casar.